O que é o Jornal Conquista News? A vocês que estão telefonando, que estão aplaudindo a essa nossa iniciativa. Hoje nós temos as seguintes manchetes. Carro capota na estrada Conquista Barra do Choça e deixa comerciante ferido. Falta d'água na UB5 incomoda os moradores. Menor assassinado com três tiros. Carro da Polícia Militar. Viatura capota durante perseguição a bandidos. Comerciante assassinado em poções. Minha gente, nós estamos começando o nosso jornal neste momento usando o nome dos moradores da UB5 em Vitória da Conquista. UB5 fica na zona oeste da cidade. UB5 fica paralela à direita de quem sai de Conquista com destino a Anagê. Fica à direita da Via Brumado. E lá os moradores estão chateados. Estão irritados. Estão profundamente decepcionados com Dona Embasa. Por até mesmo para os afazeres domésticos. Não pode lavar um prato. Não pode lavar um copo. Não pode dar descarga no banheiro. Imagine o futume. Imagine o fedor dentro de casa. Porque está faltando água. E a Embasa não justifica nada. Segunda-feira vou procurar a direção da Embasa. para saber o que está acontecendo, pelo amor de Deus. Porque o povo não merece isso. Não merece. Por falar em não merece... E neste sábado, dia 2, as pessoas que estavam aguardando ônibus no terminal de ônibus da Laura de Freitas com destino ao Atacadão, com destino à vila bonita, à vila não sei o que, à vila cheirosa, à vila isso, à vila aquilo, ficaram mais de uma hora e meia esperando o coletivo, gente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Esperar, esperar, esperado, nada. Ninguém explica nada. Ninguém dá justificativa nenhuma. Se é que isso tem justificativa. E quando chegaram? Chegaram, plural, três de vez. Três. Agora, aquela pergunta básica. Reclamar a quem? Prefeitura, recentemente, foi divulgado no boletim eletrônico da Prefeitura, no site oficial da Prefeitura, que o nosso transporte coletivo está quase 100%. E está uma beleza igual da Suíça. Reclamar com o presidente de associação ou de sindicato também não resolve nada. Por que eu estou dizendo isso? por que a maioria dos dirigentes de associações, a maioria está hoje vinculada, trabalhando na Prefeitura Municipal de Conquista. A grande maioria. Aí, ninguém pode fazer nada, ninguém reclama, por que se não? Sabe como é que é, né? Então, coitado do povo. O povo fica sofrendo mesmo. O certo, gente, é procurar para ver se alguém tomava pernidade. Vamos ver a matéria que eu fiz no terminal de ônibus. Uma hora de relógio que as pessoas estão esperando o ônibus do Atacadão. E todo mundo reclamando, protesto geral às pessoas com fome, às pessoas com necessidades. Realmente, a gente já está aqui há uma hora, tem pessoas aqui que têm o que fazer em casa, e infelizmente a gente tem uma precariedade dessa com o ônibus via Atacadão ou Vila Bonita, Vila do Sul, que o pessoal lá está sendo tratado com descaso. O nome da senhora que é indireza? Selma. Selma. É uma coisa que é minha moça, que é indireza, o que pode falar? É um milho, meu nome. É um fato de respeito com a gente. O ônibus é o que? Vitória ou Serrana? É Atacadão. Não, é Vitória ou Serrana? Vitória. Vitória. Alguém mais quer falar? E nem o ônibus da UESB, nem o ônibus da UESB passa por aqui. Chegou? Chegou? Chegou não. Chegou não. Não chegou ainda. Eu já ia cantando aqui a aleluia. Pois é, não chegou não. Então posso se despedir. Nem o ônibus que a gente precisa de lá para a UESB também não tem. Pois é, e o ponto de gente está totalmente esboçado e as pessoas estão realmente com razão. E é que é que é a rotina? Todo dia é essa rotina, né? É, todo dia. Todo dia. Reclamar quem, né? É. Ninguém faz nada. As autoridades são assim. Normalmente sábado e domingo é o dia que demora mais. A senhora mora onde? Lá na Vila Bonita. Na Vila Bonita. Que absurdo, gente. Que horror. É brincadeira uma coisa dessa, viu? Olha, nós estamos avisando a todos, os senhores e as senhoras, que segunda-feira próxima nós teremos uma nova edição do jornal Conquista News nas bancas. A partir de nove horas. Nove horas. O pessoal da gráfica sabe como é que é, né? Demora um pouquinho e tal. Mas eu garanto, eu garanto que a partir de dez horas nós teremos o jornal Conquista News. Olha que beleza. Aqui a revista Conquista News. Mas vamos, vamos, é, apresentar para os senhores segunda-feira nas bancas a nova edição do jornal A Semana. É que está muito bom. Muito bom mesmo. Os acontecimentos de hoje. A Polícia Militar de Vitória da Conquista no seu trabalho titânico, trabalhando com poucos recursos, trabalhando com poucos homens, trabalhando com poucas viaturas, trabalhando com poucas armas, iniciou uma perseguição a vagabundos que estavam implantando a desordem, implantando o terror na região de Veredinha, na região de Iobim. O que foi que aconteceu? Infelizmente, nesta perseguição atroz, na região do distrito de Iobim, a viatura capotou e dois policiais, dois militares, dois pais de família, trabalhadores, que estão lutando para combater a bandidagem, ficaram feridos. Esses policiais foram conduzidos para o hospital de base aqui em Vitória da Conquista. Felizmente, graças a Deus, os policiais estão fora de perigo e os bandidos escafederam. Os bandidos escafederam. Fugiram. Tem muita gente pedindo e nós, possivelmente, possivelmente, nós começamos esta semana, vamos ter duas edições do jornal. Porque fez sucesso e nós estamos trabalhando para o povo. Nós estamos trabalhando para você que está apoiando a gente. O menor foi assassinado no bairro Brasil. Não é novidade dizer que menor foi assassinado. Não. Porque toda semana os senhores sabem que menor é assassinado aqui em Vitória da Conquista. Desta vez, o assassinado foi Gildo Lopes Silva filho de 16 anos de idade. Segundo nós fomos informados, este jovem foi eliminado com três tiros. Três. O cadáver foi removido para o Instituto Médico Legal e deverá ser sepultado no domingo, dia 4. Infelizmente, é mais uma tragédia que nós estamos registrando. Não sei nada a respeito deste rapaz, a respeito da vítima, mas amanhã, com certeza, nós traremos maiores detalhes. Outra notícia aqui, deixa eu dar uma notícia boa aqui, uma notícia boa. A Primeira Igreja Batista está celebrando neste dia 3, sábado, 112 anos de existência, 112. A Primeira Igreja Batista é uma das mais velhas e mais queridas na cidade. Fica ali na Praça Cacheiros Viajantes, perto da Praça Barão do Rio Branco, perto da rua Dois de Julho. Um abraço aí para os nossos irmãos da Primeira Igreja Batista que está comemorando 112 anos. A programação vai se estender por toda semana, vai ter coral, vai ter filme, vai ter palestras e nós estamos abraçando vocês, meus irmãos aí, da Primeira Igreja Batista por este aniversário. Outra notícia aqui, homem fica ferido em acidente na estrada Conquista Barra do Choça. Ele estava dirigindo um veículo, o Geógenes Luís Teixeira, não sei a idade dele, o carro capotou, infelizmente, e o cidadão ficou ferido. Olha, gente, hoje pela manhã, eu estava passando de frente ao complexo policial de Vitória da Conquista e lá de frente tem muito mato, tem muita barata, tem muriçoca, tem percevejo, tem cobra, tem escorpião, mas eu fotografei um monitor de computador no lixo que fica na valeta, ali perto do distrito, não, perto do defronte do Instituto Médico Legal Complexo Policial de Vitória da Conquista. Jogaram um monitor assim, não sei não, olha a foto aí, olha a foto para os senhores verem. Pois é, estranho, né, gente? Monitor novo, está lá jogado. Olha, Poções está em luto, Poções está em tristecida, porque foi assassinado um cidadão muito conhecido nesta cidade próxima à Vitória da Conquista. Trata-se do Arivaldo Alves Oliveira de 40 anos. Ele foi assassinado a tiros quando estava na pousada, na pousada Tupinambá. O conhecido Val de Alírio portanto foi assassinado e a cidade está em comoção. Lamentável profundamente a morte desse cidadão. E quando tivermos maiores detalhes a respeito desse triste acontecimento, nós estaremos em, por favor, divulguem e patrocinem também este novo canal de comunicação. Entre em contato conosco, o telefone vai aparecer no final desta nossa apresentação. Gente, até amanhã. Fiquem com Deus. E aí o